Você era bem próximo do Adson, está abalada essa amizade? Olha só, aconteceram algumas coisas que me desagradaram, desapontaram bastante. Eu continuo respeitando, às vezes até algumas pessoas falam, porque eu fiz um comentário aí, as pessoas falando de, ah, contestando as competências, nunca contestei de forma alguma, pelo contrário, pode buscar todas as nossas entrevistas, eu sempre elogiei, sempre elogiei, sempre fui muito respeitoso. Só que a gente posiciona o clube, a gente posiciona o clube. Talvez as pessoas eram muito acostumadas com o Vila que vinha aqui, era motivo de ser achincalhado, ah, quando estava bem por baixo, era, ah, sou legalzinho, paz e amor, tudo tranquilo. Aí, na hora que começou a incomodar, aí o discurso mudou, e tem mudado. A verdade, ela, infelizmente, tem que ser dita. Quando nós estávamos na frente, na tabela, lá na frente, o Vila era pauta de entrevista deles. Em nenhum momento, quando nós estávamos na frente, nós só reforçávamos, que nós tínhamos que trabalhar, humildade, não falávamos de adversário. E aí começaram a minar a gente de todas as formas. Ah, no Vila está tendo muita expulsão. Jogo contra o Vila, ninguém queria ver que o nosso time era o time que mais propunha jogo, que mais finalizou em gol no campeonato. Aí depois o Vila tinha sorte. Aqui as pessoas nunca, ninguém nunca tem competência aqui dentro. Aí começaram, o Vila tinha sorte. Aí nós tivemos uma situação num jogo. Num jogo onde tudo estava resolvido. Tudo estava resolvido. Aí depois traz uma situação para a imprensa, completamente desnecessária, dois dias depois, para gerar polêmica. Por quê? Porque estavam atrás da tabela? Porque estavam atrás da tabela? Aí agora que passou, mudou o patamar, agora é paz e amor? Sou grato demais. Em determinado momento que a gente teve dificuldade aqui, até máquina para ajudar aqui na recuperação do gramado, o Atos me emprestou. E ao mesmo tempo nós fomos muito companheiro também. Porque quando a gente estava lá na Série C, até amistoso durante a pandemia, por pedir dele, porque eu sabia, nosso time estava fragilizado, eu ia fazer o quê? Num amistoso jogando, num jogo de treino, jogando com um time que estava na Série A, em outro ritmo de competição, com um time naquela ocasião, com uma qualidade técnica muito superior à minha. expor a gente, praticamente eu ridico, mas fui pela camaradagem. Pela camaradagem, que para nós não ia ter utilidade nenhuma. Só que aí, eu sendo pego de surpresa, o Vila sendo pauta negativa, em situações que não era dia de jogo, não. Aí, eu acho que é um desrespeito frontal com a nossa instituição. Algumas coisas que aconteceram aí, é porque tem coisas que as pessoas, às vezes, não trazem, discurso de ódio em relação ao Vila, em salas fechadas, coisa que eu nunca propaguei aqui dentro, eu nunca propaguei aqui dentro. Então, é o seguinte, eu sou o que eu sou aqui no microfone, sou fora do microfone. É simples assim, situações que jamais poderiam ter sido deturpadas, como aquela situação do próprio camarote, ao final do jogo, num lápis lá, ali é uma situação delicada. Ali, nem naquele camarote eu estava. O torcedor, o diretor nosso foi comemorar, estragou um pedaço da parede do camarote, camarote, pessoa digna, empresário, cara de sucesso, o que é normal isso vai acontecer, ao final do jogo, pedir mil desculpas, vamos reparar o dano, ainda se escuta lá, afinal, isso é coisa do futebol. Aí, depois de dois dias, vira toda aquela celeuma. Não, aí eu acho que são coisas que, que aí fogem da questão de princípio meu. Sabemos de onde viemos, sabemos a nossa condição, mas nós temos um potencial para chegar muito longe, um potencial para chegar muito longe. Vai ser mais difícil, porque aqui tem uma cobrança exagerada, vai ser mais difícil, porque às vezes a gente aqui tem mais situações para serem saneadas, mas nós vamos chegar lá um dia, manter esse conceito nosso de trabalho, essa linha de pensamento, nós vamos chegar. Mas nem por isso nos torna inferior do que ninguém, nem por isso nos torna ser objeto objeto no momento que a gente está passando, um momento mágico, querer ficar criando picuinha, querendo atrapalhar o clube, aí depois, quando vira, está tudo certo, deixamos de ser pauta, deixamos de ser pauta, isso não é, não gostei. Primeira vez que eu estou falando, é para vocês aqui, de forma pública, isso aqui não é desconhecimento de ninguém aqui dentro, não gostei, porque sempre está até todo mundo com muito respeito, sempre posicionei o Vila do tamanho que é o Vila, sempre posicionei o Vila da forma como é a tradição do clube, e isso incomodou.